Ela gostou do meu estilo vagabundo nato Deslocada na cintura, cabelo lourado Se eu tá atrapado o serrão, vem me organizar Melhor de PH, vai dar meu contato Opa, opa, essa noite com ela Lá na Casa Belas, é tudo liberado Lá é tudo com ela Opa, opa, essa noite com ela Lá na Casa Belas, é tudo liberado Lá é tudo com ela Opa, opa, essa noite com ela Lá na Casa Belas, é tudo liberado Lá é tudo com ela Opa, opa, essa noite com ela Lá na Casa Belas, é tudo liberado Lá é tudo com ela Ela gostou do meu estilo vagabundo nato Deslocada na cintura, cabelo lourado Se eu tá atrapado o serrão, vem me organizar Opa, opa, essa noite com ela Melhor de PH, vai dar meu contato Opa, opa, essa noite com ela Lá na Casa Belas, é tudo liberado Lá é tudo com ela Opa, opa, essa noite com ela Lá na Casa Belas, é tudo liberado Lá é tudo com ela Ela gostou do meu estilo vagabundo nato Deslocada na cintura, cabelo lourado Se eu tá atrapado o serrão, vem me organizar Deslocada na cintura, cabelo lourado